Fala galerinha aqui quem está trazendo para vocês mais um vídeo é o Halmaro e eu venho trazendo a Avalanche galera um grande projeto de aplicativos descentralizados tá é uma potência essa Avalanche tem uma capitalização de mercado de 21 bilhões de dólares e um volume nas 24 horas de 1 bilhão de dólares seu fornecimento circulante 265 milhões de tokens e um fornecimento total de 395 milhões de tokens muito baixo galera vale o preço tá 79,97 pode ser que a gente veja uma grande crescente de alta da Avalanche devido a sua usabilidade e projeto é um projeto maravilhoso tá com nesse momento com 62 mil holders e se você já chegou até aqui aproveita se inscreve no canal deixa o like compartilha esse vídeo toca no sininho da notificação para você receber meus vídeos sempre que eu postar e vamos continuar pessoal eu passei aqui rápido o que é Avalanche é uma plataforma aberta programável de contratos inteligentes para aplicativos descentralizados no caso ele está falando dos depths tá pessoal que são esses aplicativos descentralizados tá tem a launch da blockchain deles personalidade privada e escalabilidade é um grande projeto eu não vou me aprofundar muito no projeto eu venho aqui mais para dar um oi no projeto falar dos gráficos entre outras coisas tá mas esse é esse aqui é um dos gostaria de botar na minha carteira e não tenho ele ainda devido ao preço já falei que eu sou sardinha e compro moedas baratas em relação à parte gráfica vamos para o semanal e no semanal pessoal no semanal tá fazendo um padrãozinho um dois três de compra lindo que aprendi com um trader chamado stormer que tá muito bonito tá é esse candle aqui que foi três doji ó três estrelas duas estrelas cadente um doji de força claro não é no topo então eu desconsidero mas isso aqui quer dizer que a força compradora não teve força para cair a força vendedora empurrou não teve força para cair deixou mais um doji teve um rompimento no semanal marra o mar mas isso aí tá ruim essa visão aí não pessoal pullback o beck de que ramora do último fundo com o último topo isso aí dá quanto vamos dar uma olhada aqui para ver quanto é que deu de retração aqui desse último fundo para esse último topo aí pessoal parou no meio aonde fibo pai fibonade é a melhor ferramenta que existe no mundo eu não conheci nenhuma ferramenta melhor do que o fibo arrumarei mais esse canalzão que tá no diário vamos voltar lá para o diário agora a gente tem um canal pessoal bem aqui ó que foi que tá querendo ser rompido tá esse canal deixa eu usar outra ferramenta aqui para ficar uma visualização melhor para vocês tinha um canal aqui e aí ele tentou ficar para cima do canal quando o bitcoin subiu o que aconteceu não conseguiu voltou para dentro do canal para quem já estudou um pouquinho sabe que é um garfo de andrews eu vou traçar uma aqui no meio tá e aí ele vai buscar a média do canal e agora pessoal com essa com a alta do bitcoin que possivelmente o bitcoin vai estourar em alta esse ano a adoção em massa a gente pode ser que isso aqui seja uma reversão de tendência antecipando o bitcoin tá a polkadot no gráfico de quatro horas já antecipou o bitcoin o bitcoin começou a retomar bateu no ponto meia onde meia 1.8 de fibo e começou a retomar a polkadot começou a retomar também aí o que acontece se você for parar para analisar e você encarar que isso aqui foi um pivô isso aqui foi uma recuperação você pegar daqui embaixo até aqui em cima você vai ver que exatamente bateu no 78 de fibo e voltou para subir no diário opa a gente já ligou um alerta normalmente as fibos buscam mais do 78 as criptos buscam mais do 78 bateu no 78 opa segurou tá em cima dos 50% vai fazer um martelo pô martelo é pô tá numa região boa pro martelo tá num ponto de consolidação aí a gente considera esse martelo porém contudo todavia esses candles gatilhos costumam a falhar então caso esse candle falhe e venha ter o rompimento do 74 eu estoparia a minha operação o que eu faria tá caso esse candle não falhe e ele tome a tendência para a gente pode ver uma corrida para alta e aí a gente pode ver no curto prazo alvos lá nos 116 dólares 100% de fibo que é o teste desses topos e possivelmente um teste nos 147 dólares caso ele tome uma tendência muito forte de alta no 4 horas você vai ver que ele já antecipou o bitcoin ele já antecipou o bitcoin e já está deixando um engolfo de alta nesse fundo eu gosto desses candles de força normalmente ele depois que começar a fechar acima dos 85 dólares a gente vai ver corrida para alta e aí são aqueles alvos que eu falei pessoal com vocês para curto prazo até os 116 dólares tá 100% de fibo 109 e assim vai alguma dúvida para você que ficou deixe nos comentários você que me seguiu até aqui deixa seu like compartilha pede uma solicitação de moeda e fui galerinha aquele abraço boas compras e nada que eu falo aqui é recomendação de compra e aí